Oi, eu sou o Luiz Carlos, consultor de vendas da Seminolz Movida Raja. O futuro chegou aqui na Movida, Nissan Lief, com apenas 10.000 km, totalmente elétrico, por R$ 209,990. E você ainda leva IPVA 2022 pago e um ano de garantia. E lembrando, esse carro você só encontra na Movida. Venha para a Movida!